Música 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 Tendo a gama, trocando a gama, trocando a sua gama, tentando a prenderci da gama. Tendo, tendo-me na braça, tendo-me na braça, tendo. Occhio que o dedo é aperto, sali, sali, sali que o dedo é aperto o dedo, sali! Abre a dire bracia! Menta da testa! Abre a dire bracia, sali, 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 sali! Abre a dire bracia, sali, 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 Ok! Ele está, ele está! Ele está na casa! Paca, usa o ala! Mas é o ala! Apoi o ala aacha na gamba! A gente, tem a vida! A gente! A gente não vai! A gente não vai! E aí 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 Grande ombra! Vai, gente!